Boa noite, meus amigos. Como é que vão vocês? Todos bem? Vídeo de EcoSport na rodovia. Vou falar sobre as características positivas e negativas desse carro na rodovia. Vocês gostam muito de ver vídeo de estrada. Já me pediram bastante. Então vamos ao EcoSport Storm 2020, modelo 2021. Já falei que é a rapa do tacho aqui da Ford. Vamos ver como é que ela se comporta. Fazer o mesmo trajeto do Rodoanel. Eu fiz o consumo de álcool na estrada. O pessoal criticou um pouco e falou que faz a noite, que é mais legal da gente ver o painel e tal. Me mandaram mensagem no Instagram. Eu vou fazer a noite, como vocês pediram. E vamos de EcoSport Storm. Vamos ver qual é que é desse carro aqui. Eu tenho gostado bastante, especialmente da suspensão. Para mim, uma grande característica positiva dos carros é justamente a suspensão. Depois motor, freio. Ou freio em primeiro lugar, né? Freio, comportamento da suspensão, do motor e da direção. Aí depois o restante, os mimos e tal. E todo o resto do carro, né? Bom, vamos já com o Sport. Quando chegar ali próximo do Rodoanel, vou zerar o consumo de combustível. Não vai visar especificamente o consumo, mas vamos ver se ele melhora um pouco o consumo à noite. Porque a média foi de 10 km por litro andando com o Cruze Control ativado em 100 km por hora. E também com etanol no tanque e ar-condicionado ligado, né? Vamos ver se ele vai continuar assim. À noite talvez seja melhor. Um pouquinho melhor o consumo. Mas é a realidade. Eu faço o teste bem mais próximo da realidade possível. Vamos ver qual que é desse carro. Promessa é dívida. Vamos... Ainda fiz o seguinte, pessoal. Calibrei os pneus. Vamos zerar aqui o consumo de combustível. As médias de combustível. Zerando todos os valores aqui, ó. Zerado a viagem 1. Vou deixar só na viagem 1, pessoal. Pra gente ter uma ideia, aliás, eu precisava entrar em outro perfil pra zerar o restante, pessoal. É fogo, ó. Vou ter que entrar aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar aqui. É, zerei. Viagem 1. Viagem 2. Vamos zerar a viagem 2 também, ó. Valores zerados. Aqui, porque aqui eu vou saber a distância que a gente percorreu, mais ou menos. Então eu vou deixar o computador aqui. O computador de bordo aqui. E vamos pegar estrada e vamos de EcoSport. Storm. Tô gostando muito desse carro. Já atingimos a marca de 22.500 km, ali no canto superior esquerdo. Olha como a iluminação do painel é bonita. Como os faróis de LED de... Eu acho que são xenon, pessoal. Não confidei até agora isso. Como esses faróis iluminam bem pra caramba na estrada. Eu coloquei o banco na posição mais baixa aqui. E realmente ele... Você fica bem confortável aqui nesse EcoSport. Esse interior inteiro preto, com esse ar-condicionado geladinho aqui. Dá uma sensação de conforto muito boa, realmente. Bom, falei do velocímetro e do contagiro que são bem afastados aqui. Então dá uma impressão boa de que você tá num carro... Parece que você tá num carro muito maior, realmente. O couro do volante é muito confortável. E vamos ao consumo de combustível. Vamos ver quanto que ele gasta aqui na estrada. Lembrando que eu calibrei os pneus. E vou falar, como eu sou muito correto com vocês. Eu vou falar. Ele tava marcando 40 libras. A Ford recomenda que você use 30 nos 4. Se o carro tiver vazio, como tá agora. Ele tava com 40 libras num pneu. 26 em outro de trás, nos traseiros. E na frente estavam os dois com 30. Então pode ser que interfira no consumo. Aí vamos ver se melhora significativamente ou não. Mas EcoSport na área. Vamos de rodoanel fazer o teste do consumo. Depois, próximo vídeo, consumo do 208 na estrada com etanol também. Bom, espero que estejam gostando do vídeo. Pra você que chegou agora. Vídeo de convivência com a EcoSport por alguns milhares de quilômetros. Aqui é a EcoSport Storm. Rapa do tacho da Ford 2020-2021. As últimas unidades vendidas aí. Tô gostando muito desse carro, realmente. As primeiras impressões do EcoSport foram muito boas. E continuam agora boas também. Então tô realmente satisfeito com o carro. O único senão, realmente, desse carro, que eu vi até agora, foi o nível de isolamento acústico do motor ou do escapamento. Quando você tá em baixa velocidade, o motor invade um pouco a cabine. Quando você tá na estrada, silêncio absoluto, como vocês vão observar aí. E pra não estender muito o vídeo, vamos de consumo. Agora, 2.9 km rodados, 10 km por litro de álcool. Por enquanto, a média tá se mantendo como tá lá na outra. Aqui ainda estamos na pista de mais... Ah, não. Aqui eu poderia andar um pouquinho mais rápido, pessoal. Esqueci. Aqui já é 110, na verdade. Porque eu tô indo pela pista principal agora e não pela marginal. E aí, depois, quando chegar lá no Rodoanel, o piloto automático ativado em 100 km por hora. E vamos de EcoSport 176 cavalos de potência. Nos últimos vídeos, eu reclamei um pouco, dizendo que não parece que ela tem tudo isso de potência. Parece que ela tem um pouco menos. E me chamaram a atenção, dizendo que ela anda muito e tal. Mas, pessoal, essa aqui é uma versão que tem a tração nas quatro rodas. Então, eu acho que a tração pesa bastante e não favorece muito pro desempenho. E a diferença é muito grande. Grande. Porque eu vi vídeos de desempenho da EcoSport 2.0, 16 válvulas, com o mesmo motor dessa aqui, sem ser a 4x4, a que tem tração nas quatro rodas. E ela anda muito mais, realmente. Então, aqui, aquilo que eu senti que ela não tem um desempenho de quase 180 cavalos, é justamente porque ela é 4x4 e a diferença é bem grande no EcoSport. Pesa bastante no carro. Mas o nível de conforto aqui, andando nessa velocidade, com esse teto solar aqui bonito, é bem gostoso, realmente. Meus amigos, entrando no Rodoanel, já rodamos 14 quilômetros e ela está fazendo uma média de 10.3 km por litro. Vamos ver se melhora aqui a média, né? Estou indo devagarzinho aqui para... Nesse pedaço tem que andar devagar mesmo, mas quando entrar no Rodoanel, 100 km por hora e Cruise Control ativado. Vou destacar mais uma vez, eu já falei para vocês, e eu gosto de deixar muito claro sobre o comportamento dinâmico dos carros. Então, assim, EcoSport na estrada, EcoSport Storm na estrada, excelente para a família, inclusive, muito confortável. Pena que o porta-malas é muito pequeno, mas olha a iluminação dos faróis como é boa. Eu tive tanta dificuldade ultimamente para andar com os carros com farol convencional na estrada, que não ilumina nada, mesmo nessas estradas boas de São Paulo. Imagina nas estradas do interior ou de Minas Gerais, aquelas estradas de mão dupla, com farol ruim, é muito ruim, realmente. E aqui não, ilumina bem para caramba, farol alto é fraquinho porque é halógeno, mas quando tem um farol baixo bom, nem precisa muito de um farol alto, nem precisa muito. Um outro destaque desse carro aqui é justamente o ar-condicionado. Pessoal, o ar-condicionado gela, gela. O carro está congelado, eu deixo sempre na posição mais gelada, esse ar-condicionado é digital, então eu deixo ele sempre na temperatura mais baixa possível e deixo o vento também mínimo. Então o carro vai gelando uniformemente, assim fica muito gostoso de andar. Bom, entrando no rodoanel, vou ativar aqui o Cruise Control 7. Ativei em 82 km por hora. Vamos lá, vamos ir aumentando a velocidade gradativamente, 85, 87. Vamos lá, vamos colocar aqui nossa quilometragem padrão. Aqui se você coloca, ele acelera com tudo igual o Compass, diferente do Jetta, por exemplo, que vai bem devagarzinho, né? Aqui ele esticou bastante para atingir a velocidade que eu coloquei. E vamos, vou deixar nessa tela mesmo aí que é mais fácil para vocês, e vamos de EcoSport Storm, 10.1 km por litro, 17,3 km rodados. Quando fizer uns 40 km, eu volto aqui. Esse trajeto vai ser de aproximadamente 70 km, tá? Vamos nessa. Talvez os motoristas mais altos vão... Ó, eu estou na posição mais baixa do banco, e mesmo assim, eu tenho 1,85, né? Eu estou na posição mais baixa do banco, e mesmo assim, eu me sinto um pouco alto no carro. Então, nada que incomode, mas eu acho que quem for mais alto que eu, tiver 1,90, 1,95, vai se incomodar um pouco, porque vai ficar numa posição bem alta, mas o carro tem muito espaço aqui para a cabeça. Então, aqui dentro vai muito confortável. Eu estou realmente fazendo... Ficando surpreso com o comportamento do EcoSport na estrada, justamente porque não tem nada a ver com o comportamento na cidade. Na cidade é igualmente confortável, mas o barulho do motor invade bastante aqui a cabine, como eu falei, então acaba dando aquela sensação de desconforto do carro e tal. O câmbio faz aquelas trocas meio aguçadas que eu falei. Às vezes ele tem uns refugos na cidade, mas na estrada, se o seu uso for predominantemente na estrada, é um carro bem confortável. Pena que, infelizmente, ó, está fazendo uma média um pouco inferior ainda do vídeo passado, fazendo 9.8 km com litro. Eu fico me perguntando aonde que encaixaria o EcoSport agora, né? Eu não gosto de desvalorizar o carro, né? Até porque a Ford saiu do mercado e vai sofrer uma desvalorização natural do carro, mas eu gosto sempre de avaliar o carro de forma isenta, assim, independentemente do mercado, até porque carro é uma questão de gosto, né? Tem gente que gosta realmente do carro, então eu tenho que avaliar de uma forma isenta. Eu, sinceramente, eu teria esse EcoSport, especialmente a versão Storm, sinceramente não teria nenhuma outra versão. Se tivesse um start-stop aqui na cidade, ia ajudar bastante no consumo de combustível, né? Especialmente para trânsitos intensos, né? Porque normalmente ela já gasta um pouco acima da média, como eu falei, mas lembrando que ela tem cento e setenta e seis cavalos, né, pessoal? Então, o pessoal sempre esquece se é cento e setenta e três ou cento e setenta e seis, mas tem mais cento e setenta cavalos, então é o carro mais potente que passou aqui pela nossa frota. Então, naturalmente, ele deveria gastar mais, né? E esse gastar mais dele é o seguinte, o Captor, que tinha cento e quarenta e seis, cento e quarenta e oito cavalos, quase cento e cinquenta cavalos, aspirado, ele marcava no painel na estrada entre dez ponto nove e onze ponto um quilômetros por litro nessa mesma rodovia aqui, exatamente no mesmo trajeto. E aqui, ó, ele tá até diminuindo, tá marcando agora nove ponto seis de álcool, lembrando que tô só eu no carro, né? Então, se você tiver uma família, andar a cento e vinte, por exemplo, emigrantes, aqui em São Paulo, a rodovia dos imigrantes, o limite de velocidade é cento e vinte quilômetros por hora, e ele tem, ó, reduziu pra quinta agora pra manter a velocidade, reduziu pra quinta, daqui a pouco ele vai aliviar um pouco. Então, é, a imigrantes, é, cento e vinte quilômetros por hora, se tiver cinco ocupantes no carro e bagagem, provavelmente ele vai fazer uma média mais baixa como tá fazendo agora, ó, nove ponto três, é o visor superior ali, do lado esquerdo, nove ponto três quilômetros por litro. Então, é, inclusive, tá pior, né, do que o consumo do vídeo anterior, pessoal. Nos aproximando do pedágio, o pedágio também ajuda a influenciar na, numa piora do combustível, né, então, da piora do consumo, mas vamos nessa. Rodonel, rodonel aqui à noite é sinistro, né, ninguém aqui, ó, ninguém na estrada, agora apareceu alguns carros ali, até que enfim, e o consumo tá um pouquinho assustador, tá pior do que no vídeo anterior, pessoal, 9.3 quilômetros por litro, realmente, tomara que melhore. Já rodamos aproximadamente 32 quilômetros, vamos ver se vai melhorar.